Fala meus amigos do canal Força Natural Nós estamos aqui Aqui Açaí, tá certo? Inauguração do açaí Amanhã Tá aqui Dia Primeiro do doze As oito horas de amanhã Inauguração do açaí Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui A frente do açaí Como é que ficou Fizeram a reforma Aqui é a avenida Duval do Iguaz Monteiro Fernandes Lima ainda, né? Duval lá na frente Então tá aí, ó Vai ter um posto de gasolina Já tinha, né? Um posto Parece que mudou só a bandeira Agora a bandeira é Ipiranga Não é? Mas tá aí Posto de gasolina E o atacado ali, ó Que vai funcionar amanhã A partir das oito horas Tá aqui o preço do combustível Já tá aqui, ó Dá pra você já ter uma ideia Não é? A gasolina aí tá 4,83 Certamente é um preço de inauguração E amanhã a gente vai Vim junto com vocês aí Logo cedo Vou colocar esse videozinho aí Só pra mostrar pra vocês Eles ainda tão trabalhando a todo vapor aí Pra deixar tudo organizado, ó Tá certo? Tudo organizado pra a grande inauguração de amanhã Tá aqui Aqui, nesse ponto aqui Onde vai ser o açaí agora Funcionava o extra, né? Que foi Foi trocada a bandeira agora Pra açaí Tá aí A galera tá Metendo bronca aí Pra amanhã Logo cedo Oito horas da manhã Já tá tudo pronto Deixa eu só mostrar aqui, ó Tá tudo pronto aí E a gente Entregar Deixa eu só mostrar aí, ó Lá vai ser um posto de gasolina Já funcionava Agora vai Mudou a sua bandeira E tá aí Chegamos aqui no momento Que a galera tá finalizando aí O processo pra inauguração de amanhã E amanhã a gente vai dar uma passadinha por aqui Beleza? Deixa eu só Então viemos aqui Só pra mostrar pra você Que o açaí Da gruta Que aqui é gruta Estará sendo inaugurado amanhã Dia 1º de dezembro Grande abraço a todos Não se esqueça de Deixar aquele like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos Aqui BR-104 Ou Avenida Fernandes Lima Tá certo? Tá aí Mais uma vez aí A frente do supermercado Açaí Que fica aqui na BR-104 Ou Avenida Fernandes Lima Maceió Alagoas Tchau pessoal Valeu